Música Eu gostaria de convidar a todos para uma visita, uma visita ao Museu Ronaldo José Ribeiro. Este museu é um trabalho nosso. José Ribeiro, o Ronaldo, parece uma figura saída do século XVIII, mas não, ele está muito vivo e é um colaborador inestimável. É graças ao Ronaldo que eu consigo que as coisas que tem na minha cabeça tomem corpo, tomem forma, porque eu sou a alma ideia aqui do sítio, mas o Ronaldo é a alma motora. E este museu lhe custou meses de hospital num acidente que ele teve durante a construção. Por isso eu achei muito conveniente dar o nome dele a este museu. Meu colaborador 100%. Então, de acordo com o que a gente vê na fachada, há um recado implícito, que este museu, a gente vê vários elementos. Por exemplo, estátuas barrocas de crianças, há o busto de Mercúrio, que é o deus do transporte e da comunicação, e em cima da porta há o busto de Minerva, a deusa da sabedoria. Então, a gente vê que este recado é o seguinte, este museu interessa às crianças e também a todas aquelas pessoas interessadas em cultura, em formação e ampliação dos seus conhecimentos. E logo aqui na entrada nós temos o início da era do automóvel. E este é um museu vivo e dinâmico, não só porque há muito movimento aqui dentro, como também a cada visita a uma renovação. Este museu tem três partes. E eu, como músico, gostaria de, em vez de dizer três partes, dizer três movimentos. O primeiro é o homem para o mundo, isto é, o transporte por terra, mar e ar. O segundo movimento seria do homem para o homem. Então nós teremos a herança, as grandes construções, os castelos históricos. E o terceiro movimento, então, seria do homem para Deus. São as catedrais. E a gente, num pequeno espaço, viaja pelo mundo, vendo as principais catedrais que o homem construiu através dos tempos. A gente, num pequeno espaço, viaja pelo mundo, a gente, num pequeno espaço, viaja pelo ambiente, e no pequeno espaço que temos, que a gente, num pequeno espaço, viaja pelo planeta. E a gente, num pequeno espaço, viaja pelo amor para Deus. Amém.